Estou falando com nada mais, nada menos que Felipe Tito! Que isso, cara! Muito obrigado, Felipão! E é palmeirense! Ele é palmeirense! Eu ia perguntar isso pra ele, eu falei, gente, ó... Eu sou o palmeirense mais frajutão que vai existir aqui, o mais frajuto da vida. Você não é tão fã de futebol, Felipão? Vocês estão juntos. Eu tava falando pra ele isso, né? Mas ele ainda... Você sabe o time, sabe esse calço. Eu sei que o goleiro do Palmeiras é o Veloso. Eu parei na época do Veloso, sim. Eu sei da época do Marcos, na verdade. É o Marcão, Sérgio. Eu sempre tive esse problema com coisas que eu não tenho aptidão. Então, isso é um problema mesmo, eu reconheço. Eu nunca me interessei muito por coisas que eu não tenho a manha de fazer. E o futebol é uma delas. Eu sou um cara muito ruim. Pra eu ser ruim, eu tenho que melhorar, pra você entender. Eu sou péssimo no futebol. Mas é ruim, tipo assim, de entender ou até mesmo de jogar? O dos dois. Eu fui descobrir aquele impedimento ano passado, assim, que eu sabia que eu não podia. Juro, mano. Ô, velho, eu vou contar... Pode começar a contar uma história. Por favor. Você entendeu o nível que eu sou ruim de futebol? E, tão palmeirense fajudo que eu sou, me chamaram pra jogar um futebol beneficente uma vez, no Allianz. Certo, certo. E eu conheço todos os moleques, tudo. A Mara, o Dení, o Gabriel, enfim, conheço todos os moleques. Tudo moleque. Conheço todos os moleques que jogaram bola. 48. Ah, meu, eu tô em 36, conheço todos os caras que jogam. Mas eles são moleques de alma, tá? Sim, sim. Não tô falando de RG. E aí, beleza, montaram um time de... Pô, tinha um monte de ator, ex-jogador e tal, não sei o quê, beleza. E o jogo começou. E quando você não tem habilidade, tem que sobrar na raça. Eu falei, mano, eu vou ser raçudo, eu vou correr essa porra inteira aqui, o condicionamento tava em dia. E beleza. E aí, tinha um tiozinho que sempre me marcava. Toda bola que bateria em mim, esse tiozinho vinha e pum, rolinho. Eu tomei uns dois rolinhos desse tiozinho. Tiozinho mesmo, cara. Você tomou dois rolinhos do tiozinho? Seguido, assim. Ele matava no peito e pum, matava no peito e passava. Eu falei, mano, esse tiozinho tá me tirando, velho. E eu achei que era tipo... Ele tinha cabelo branco, pai? Branco? Infinito. Magrelo. Eu achei... Mais alma de menino. Eu falei o seguinte, eu falei, mano, faltou gente, pegaram o tiozinho que vinha pipoca aqui do estádio e o bicho tá me humilhando, tá ligado? Eu vou erguer esse tiozinho, na próxima bola que vier, ele vai vir, vou mirar na canela, eu vou subir ele um metro e meio e foda-se. Pra ele se ligar. Deixa o mundo... É, vai ver que aqui não é nem squeak, o bagulho vai ficar sendo pra ele. A bola veio, ele matou. Quando ele matou, eu tum, rodo. Fez vau, pau. Mano, e o tiozinho foi pro chão. O estádio tava assim... Muxou. Juro, velho, parecia que tinham desligado o estádio. Aí eu... Mó silêncio. Aí o Amaral, tá ligado o Amaral? Sim, o Olhinho. Aí o Amaral Coveirinho. O Amaral chegou em mim e falou assim, ô Tito, tá tudo bem, mano? Eu falei, claro, velho, o tiozinho veio me tirar. Aí o bagulho... Eu falei, mano, você sabe quem é esse tiozinho? Eu falei, mano, não faço a menor ideia. Aí ele falou assim, esse cara é tipo o Pelé do Palmeiras. É o Pelé. É seu Ademir da Guia. Aí eu falei... Só que é Ademir da Guia. Aí eu falei... E o Ademo metendo um rolinho. Mano, você não tá entendendo, irmão. Rolinho ainda passava... Aí ria de mim. A passada do homem. Você sabe a idade do Ademir da Guia, né? O tiozinho que ele tá falando tem uns 80. Não, não, mas na época ele devia ter uns 78. Ele era jovem. Ele era muito tiozinho. Muito, muito, muito. E aí, mano... Jocado. E aí o Amaral falou assim, ô velho, se acontece algum bagulho com esse cara, você não sai do estádio. Você morre, piado. Os caras vão te matar lá na porta. Aí na hora eu já saquei o celular que tava pendurado na cueca. Falei, ô seu Ademir, eu sou o maior fã. Se eu tirar fora, fiz um story com o senhor Ademir da Guia no chão, levantei o velho pelo braço e foi assim que aconteceu. Desculpa, senhor Ademir da Guia. Desculpa, torcida palmeirense. Me perdoa por isso. Não sabia. Fui garoto, fui moleque. O senhor Ademir da Guia é nada mais, nada menos que o grande herói do Palmeiras. É, como todo mundo fala, né? O Pelé do Palmeiras. Ele é nascido em 1942. Ele completou 80 anos. Eu falei 80 sem querer, mas eu imaginei que... E velho morre de queda, né, mano? Imagina o seu mato, velho. Pelo amor de Deus. A perna que é uma bacia, meu Deus. Imagina isso, velho. Puta que... Ele morre no tropeço. Cancelado, morto. Acabou com a minha vida, pelo amor de Deus. Mas assim, você fala que não gosta muito de jogar futebol, né? Apesar, você gosta, mas não sabe. Não sei. Não tem porcaria nenhuma. Eu sou bem pior que você, tá? Eu tô aqui, às vezes, conversando com os meninos. Não, você não é pior que eu. Com certeza você não é pior que eu. Não, pode ter certeza. Com certeza você não é. Mas assim, tem algum esporte que você faz assim que você... Todos os outros. Diariamente, todos os outros. Boa. Não, eu gosto muito de esporte. Cara, eu cresci no circo, né? Fazendo... Então, tudo que exige alguma consciência corporal, você pode falar com... Ah, vai ter algum esporte que você é apaixonado? Eu andei de skate a vida inteira e por um tempo eu achei que podia ser minha profissão. Porque eu andava bem. Só que aí, quando eu achei que eu andava bem, a gente andava muito melhor. Eu falei, porra, aqui tá difícil. Mas eu cheguei a ser amador, tive apoio, patrocínio. Eu andava legal. Então, eu andei muito bem de skate. Tudo de motor, que você imaginar. Moto, velocidade, rally. Eu corro até hoje, faço minhas paradas e tal. Mas eu sou só um entusiasta. Mas você faz boxe também, né? Fiz nove anos de boxe também. Ai, que legal. É, não, eu gosto. Nove anos de boxe. Com o Juro, né? Ah, dá pra sair na porrada já. Vai, ô, Ti. Cadê meu segurança? Tá aí, meu irmão? É aquele de braço cruzado ali, ó. Cara de polícia. Dá pra armar um escarrinho aí, viu? Vou ficar do ladinho dele. Não dá pra pegar o homem na porrada não, hein, filho? Mas eu sou bom de corrida também. Corrida nas correm.